Oi, eu sou o Danilo e nós estamos aqui conversando em Barcelona e eu estou aqui realizando um trabalho com uma organização que se chama Complex Relapse e é um trabalho de fomentação do pensamento sistêmico e complexo para a gente pensar o momento que a gente está vivendo hoje. Bom, quando eu penso no paradigma newtoniano, eu penso bastante nos outros fenômenos culturais acontecendo naquele momento de transição da humanidade para a era moderna que eram fenômenos que exaltavam bastante a racionalidade e uma visão mais analítica das coisas que é uma visão de olhar as partes para entender como essas partes compõem o todo. E bom, isso se refletiu e se reflete em tudo que a gente entende como ciência hoje em dia mas também em outras áreas que a gente não entende necessariamente como ciência. Então, de uma maneira muito sutil, esse pensamento analítico acabou entrando em áreas como a economia, por exemplo. E isso foi refletido em diversas maneiras, no nosso foco, no nosso desejo de entender desenvolvimento econômico a partir de métricas unidimensionais, geralmente as métricas financeiras, sem realmente entender o impacto dessa visão no todo, nas outras métricas multidimensionais. Então, quando a gente, como sociedade, a gente traz esse paradigma newtoniano analítico e aplica ele à economia, a gente acaba entrando na falácia de entender que o desenvolvimento de um país pode ser medido por um único coeficiente, que na verdade foi um coeficiente criado no momento de guerra, o GDP foi criado ali na Segunda Guerra Mundial para que os países pudessem entender o quanto eles tinham ali de recurso, o quanto faltaria de recurso, era uma coisa muito básica de sobrevivência de um país em guerra e a gente acabou trazendo isso para a economia macro. E, de novo, é uma visão bastante analítica das coisas, sem considerar como tentar o maximizar dessa unidade acaba afetando outros valores, outras dimensões de valores, que são essenciais não só para o próprio desenvolvimento econômico, mas para a vida na Terra como um todo. Então, acho que essa é uma das consequências de trazer essa visão analítica da transição da sociedade, da humanidade para o mundo moderno, de trazer essa visão analítica para a regência da economia hoje em dia. A nossa dependência nesses indicadores unidimensionais, eles acabam levando a gente a tomar ações coletivas que vão maximizar eles, e essas ações acabam negligenciando várias outras coisas. Isso, enfim, é uma das causas dos problemas sistêmicos que a gente vê hoje no mundo. E quais são esses problemas sistêmicos? Existem vários, se você olhar a partir de uma lente mais ambiental, a gente está numa crise ecológica tremenda, de a humanidade dentro da era do antropoceno, realmente levando a Terra às suas condições limites. Os sistemas reguladores da Terra, de feedback positivo e negativo, eles estão sendo levados ao seu limite. E muitas das vezes esse limite é ultrapassado e a gente acaba sofrendo a consequência nessa retroalimentação. Esse é um dos problemas sistêmicos. Um outro problema sistêmico, se você pensar um pouco mais no campo político, sociológico, é a nossa tendência, e até instrumentalizada por algumas organizações, de tentar levar esse padrão de desenvolvimento para vários outros lugares do mundo que tem uma trajetória histórica completamente diferente e onde aquilo simplesmente não funciona. Então, no Brasil, por exemplo, eu acho que essa sim é uma das causas da corrupção no Brasil, da gente ter que engolir um modelo que, enfim, é instrumentalizado por várias instituições, a IMF, a Mundial, enfim. E existem até, assim, bastantes estudos interessantes falando sobre coisas mais, que estão hoje no imaginário público, que nos assustam muito, como o terrorismo organizado, como sendo um problema sistêmico mesmo relacionado a essa movimentação de trazer esse modelo desenvolvimentista, que é unidimensional, para regiões do mundo que religiosamente ou culturalmente não são compatíveis com isso. E aí você acaba gerando várias outras coisas fora daquilo, vários outros problemas que não são vistos por essa visão unidimensional, que acabam gerando e fomentando, enfim, movimentos radicais. E isso é uma coisa, assim, muito evidente, mas pouca gente fala. E esses são os problemas sistêmicos, se for pensar. E como você, então, transita, como você transita de ter esses problemas sistêmicos para pensar em soluções sistêmicas? E uma das abordagens, e talvez a abordagem que a gente realmente precisa entender, né, a sua practicalidade, é a atuação em rede de pessoas e de comunidades. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está transitando do discurso narrativo da globalidade, da globalização, para um discurso mais de localização, né, de você pensar o local, assim, olhar para o global e agir de uma maneira local e interconectada com o global, né. Então, a minha, o meu entendimento, o meu entendimento, a minha opinião é que para muitos desses problemas sistêmicos, e eu acho que o problema ambiental sistêmico talvez seja o mais tangível aqui, as soluções, elas são locais, assim, sabe, os problemas ambientais de uma região do Brasil são completamente diferentes dos problemas ambientais de uma região na Espanha, sabe. E são aquelas comunidades locais que têm ali uma história naquela região que vão entender, que vão saber, que vão ter o conhecimento tradicional para resolver aquilo. Só que essas comunidades, elas precisam trocar, porque existem práticas, existem ferramentas, existem metodologias que são fundamentais nesse processo, sabe. E, enfim, a gente está vivendo numa era em que a conexão, ela é, ela está em todo lugar, né. A gente está conectado de maneiras que a gente nem entende, mas uma delas mais materialista é a internet, né. E aí eu acho que o grande desafio é entender como a gente faz isso, né, como a gente fortalece as comunidades locais para que elas se tornem resilientes e que possam regenerar os seus ambientes socialmente, ecologicamente, né, em todas as dimensões não abordadas pela unidimensionalidade, né, dos modelos econômicos e sociais que a gente tem, e como a gente conecta esses caras. E dentro dessa perspectiva eu gostaria até de falar de um trabalho que é exatamente nessa direção. E é um trabalho de, enfim, de um pesquisador da complexidade norte-americano, o nome dele é Joe Brewer, e ele tem escrito e desenvolvido um trabalho muito consistente sobre evolução cultural, assim, né. E a ideia dele é justamente essa, é criar uma rede de locais que estejam equipados teoricamente, tecnologicamente, para se tornarem locais de regeneração e que possam trocar, assim, que estejam conectados também. E se vocês quiserem ver, eu recomendo o Center for Applied Cultural Evolution. Se a gente começa a pensar em como esses problemas sistêmicos podem ser resolvidos em rede, né, de uma maneira conectada, a gente começa a entrar num campo, numa área do conhecimento humano que é bastante favorecida pelo pensamento complexo. E, porque, de maneira geral, quando falamos em complexidade, até a partir de uma visão etimológica da palavra, a gente está falando sobre conexões e sobre sistemas que são interdependentes, né, que são extremamente conectados. E se a gente pensa em resolver todos esses problemas globais, sistêmicos, de uma maneira interconectada, então faz muito sentido a gente pensar em como as ferramentas, o ferramentário cognitivo, o ferramentário prático da complexidade pode nos ajudar a fazer com que essa mudança em relação à nossa abordagem para os problemas realmente aconteça. E dentro desse ferramentário da complexidade existe um termo que eu particularmente tenho um apreço muito grande, esse é um termo que me fascina muito, que é a ideia de emergência. Então, em sistemas complexos, né, em sistemas altamente conectados, e exemplos de sistemas complexos estão em todo lugar, né, acho que a gente pode pensar no mundo como um sistema complexo que está bem próximo do que diz a Gaia Theory, em sistemas complexos existem movimentações dinâmicas nesse sistema, influenciadas por energia, que às vezes trazem esse sistema para um momento em que as suas partes, né, a sua organização como um todo, ela precisa, para que o sistema retorne ao equilíbrio, elas, essas partes, elas precisam se reconfigurar, essas partes, elas precisam encontrar novas conexões dentro desse sistema, elas precisam entender onde elas se posicionam novamente dentro desse sistema para que o sistema adquira um novo estado de equilíbrio, né, e isso acontece quando esse sistema, ele recebe bastante energia, ele é levado para um estado de bifurcação, assim, no estado que a gente chama de edge of chaos, né, a beira do caos ali, e se esse sistema não encontrar esse novo equilíbrio dinâmico, ele acaba se dissipando, né, e aí você tem a entropia indo ao seu máximo. Mas, enfim, quando isso acontece, esse sistema, ele está muito propício ao fenômeno da emergência, né, e o que é emergência? A emergência é um fenômeno em sistemas complexos, onde as ligações locais que são estabelecidas de uma nova maneira, ou que são estabelecidas de uma maneira contextual, elas fazem com que o todo, com que aquele sistema como um todo, ele adquire novas propriedades, assim, ele se torna um sistema que é bastante diferente do que ele era. E essas propriedades, elas são de caráter qualitativo, né, são propriedades que, elas estão presentes, você pode vê-las, você pode senti-las, mas elas são mais de um caráter qualitativo, e elas são completamente dependentes das conexões, das inter-relações das partes desse sistema. E elas não podem ser entendidas, né, a partir de uma perspectiva newtoniana, que é pela análise desses componentes. Então, enfim, essa é uma parte mais teórica, mas se a gente pensa em tudo isso que a gente já discutiu, sobre os problemas sistêmicos que a gente está enfrentando, eu acho que a emergência, assim, ela é uma ferramenta cognitiva, uma ferramenta que mexe com o imaginário, para a gente realmente pensar em novos papéis, assim, para a humanidade, novos papéis de como nós, como seres humanos, podemos nos conectar com os sistemas sociais dos quais somos partes, mas também com os outros sistemas ao nosso redor, dos quais a gente precisa e dos quais a gente está completamente interconectado com. E se a gente começa a pensar em como isso se traduz de uma maneira mais concreta, né, porque ainda é um pensamento mais abstrato, poxa, existem coisas muito simples, assim, que podem ser feitas para que a gente possa realmente pensar nessa nova configuração, né, nesse lugar que a gente habita, para que a gente possa estar vivendo de uma maneira mais favorável ao sistema como um todo, para que a gente possa fazer emergir uma configuração total para esse sistema que seja muito melhor do que a gente vê hoje, né. E são coisas simples, né, são coisas que já estão aí sendo discutidas há muito tempo, não existe nada de muito inovador. Então, se a gente pensar, de novo, em comunidades que são resilientes em termos energéticos, se a gente pensar em atividades econômicas e atividades sociais que carreguem significado para a vida das pessoas e que contribuam para o fortalecimento e a regeneração dos sistemas dos quais elas fazem parte, a gente começa a falar sobre a emergência, sabe, e a gente não precisa nem entrar na parte abstrata da coisa, porque isso inevitavelmente vai levar a uma alteração na maneira que as pessoas se conectam entre si, na maneira que as pessoas se relacionam entre si. E uma vez que essa mudança, na maneira que as pessoas se interrelacionam acontece, mudança acontece, mudança acontece, concordou. E uma vez que essa mudança, na maneira que as pessoas se interrelacionam acontece, você pode ter certeza que você vai ver propriedades macros desse sistema que são qualitativamente diferentes do que a gente observava em uma outra configuração. E são propriedades que vão retroalimentar nos agentes desse sistema, nos elementos desse sistema. E como isso aconteceria, né? Poxa, imagina se a gente fosse sustentável em relação ao nosso consumo energético, o quão de impacto isso teria na vida individual de cada elemento desse sistema. O impacto econômico, o impacto, enfim, em todas as dimensões que a gente geralmente não vê dentro de uma perspectiva reducionista. E eu acho que essa é a beleza da emergência, assim, essa é a beleza desse conceito que me faz imaginar realidades possíveis. E, bom, movido pela força desse conceito, eu iniciei uma atividade de tentar comunicar um pouco de todas essas ideias, de tentar esclarecer esses conceitos, de tentar trazer um pouco do abstrato para o mundo material e voltar para o abstrato de novo. E isso tudo está sendo materializado, está sendo construído, está emergindo num canal, num portal, num site, num blog chamado Emergir. E ali eu tenho agitado as coisas para ver se é possível catalisar novas formas de pensar e de agir no mundo. Pensando no que vem por aí, né? Eu acho que eu sempre tento manter uma serenidade em relação aos desafios e às possibilidades. Os desafios são grandes, assim, são desafios que realmente ameaçam a existência da humanidade na Terra, assim, eu acho que isso para mim é bem claro. Mas as possibilidades são de emergências de maneiras de se organizar que favoreçam a vida, não só humana, mas a vida de maneira geral na Terra, né? E que a gente realmente consiga trazer uma regeneração para esse sistema como um todo. Porém, existem pedras no caminho e eu acredito que algumas, uma das pedras mais difíceis, uma das barreiras mais difíceis de se passar, inclusive para mim, no meu próprio processo de investigação, é realmente entender o que essa nova visão sistêmica, complexa, holística significa para a nossa vida pessoal e para a nossa vida coletiva. Primeiro porque esses são conceitos que eles têm sido tratados de uma maneira abstrata ainda, né? Essa foi, se você olhar de uma perspectiva histórica dessa ciência, ela está sendo construída e ela não acaba aqui. Então, existem muitos trabalhos a serem feitos a materializar isso e a trazer isso para um contexto imaginário que seja mais acessível. E eu acredito que para que isso aconteça, para que a gente realmente possa sair desse academicismo e começar a falar e a tratar disso de uma maneira mais interpessoal, a gente precisa pensar em experiências, a gente precisa pensar em vivências que sejam construídas através da consciência do pensamento sistêmico, né? Que sejam experiências que vão nos fazer refletir sobre como essa visão sistêmica afeta a nossa vida, como afeta os nossos relacionamentos e não existem respostas nessa área, né? Não existe o que é certo e o que é errado. Mas, ainda assim, a gente tem metáforas, né? Que a gente vem utilizando por séculos na nossa história, na nossa trajetória como humanidade que podem nos ajudar, né? A gente tem ferramentas como, por exemplo, calma, agora eu confundi. Eu falei a palavra metáfora já? Falou, você mencionou metáfora. É, porque é ferramenta, mas enfim. Existem, por exemplo, o poder das metáforas nesse processo é muito grande porque, se você for pensar, eu estou lendo, lendo não, ouvindo um livro agora que chama The Patterning Instinct e a ideia ali é justamente pensar nas grandes metáforas, assim, que conduziram o desenvolvimento humano em diferentes áreas, em diferentes épocas, em diferentes regiões, assim. E uma das metáforas que a gente ainda vive, né? Que, de novo, volta lá ao pensamento newtoniano, decartiano, é a metáfora da máquina. A gente pensa, né, em organizações como máquinas, a gente pensa, às vezes, até no corpo humano como uma máquina. E essa é uma metáfora que ela é falha, ela é incapaz de realmente traduzir toda a complexidade desses sistemas vivos que estão ao nosso redor. Então, eu acredito que existe um poder muito grande em mudar essa metáfora, sabe? Em começar a utilizar, por exemplo, a metáfora de ecossistemas, ou a metáfora de sistemas vivos, para falar sobre tudo ao nosso redor. Porque tudo que envolve uma rede de seres sociais, de pessoas comunicando, uma rede que se auto-regenera, né, através da leite da Auto-Poessas, tudo que envolve isso acaba gerando, acaba produzindo um sistema vivo. Então, se a gente utiliza as metáforas que a gente já conhece para tratar de sistemas vivos, para tratar desses outros sistemas, eu acho que a gente tem, assim, uma possibilidade muito grande de começar a, realmente, transitar dessa abstração total para coisas mais práticas, assim, né? Porque, se você for olhar dentro da ecologia, existe um corpo de conhecimento muito grande de como se lidar com sistemas vivos e como, realmente, causar transformações nesses sistemas vivos. Então, como é que a gente consegue trazer isso através dessa mudança de metáfora e parar de pensar em termos de máquinas e pensar em ecossistemas, como a gente traz esse conhecimento ecológico para várias áreas da nossa vida, sabe? Eu acho que existe um poder muito grande ali que ainda está a ser explorado. Nesse contexto, né, de mudar as nossas metáforas, de mudar os nossos processos cognitivos, eu gostaria de também compartilhar algo que está muito novo dentro de mim, mas que eu acho que tem, assim, um poder muito grande, assim, sabe? Em traduzir a abstração para a prática. E a ideia e a prática de desenvolvimento regenerativo, que, se a gente for pensar em como a gente tem olhado para o mundo e como a gente tem olhado para os processos caracterizando esse mundo na atualidade, a gente vai ver muitos esforços, né, de pensar nos problemas sistêmicos ao nosso redor através da lente da sustentabilidade. Então, muitas, muitas iniciativas para que a gente pudesse tornar seres mais sustentáveis, sociedades mais sustentáveis. Mas o fato é que a sustentabilidade, ela já não é mais suficiente, porque a gente já está num momento de interferência nos sistemas vivos da Terra em que é muito difícil você simplesmente parar de atuar nesses sistemas e eles voltarem ao seu equilíbrio dinâmico. Então, eu acho que a narrativa e a prática do desenvolvimento regenerativo, ela é bastante importante nesse quesito porque ela reconhece essa limitação da sustentabilidade e ela começa a pensar em processos de relação entre seres humanos e seu ambiente que vão regenerar esse ambiente e, por consequência, regenerar esse ser humano, né, porque são ciclos, assim. E isso envolve, enfim, desde as práticas que a gente já conhece em relação à energia sustentável, em relação a gente pensar na qualidade do nosso solo como uma consequência do que a gente consome. Isso envolve tudo isso e também uma parte mais teórica de realmente entender e explorar sistemas vivos, assim, né, e começar a olhar para esse mundo como um mundo de sistemas vivos que precisam ser tratados como sistemas vivos e não como máquinas, que são sistemas mortos, né, são sistemas que você consegue desligar. E você não consegue desligar um ecossistema, você não consegue desligar uma comunidade, você não consegue desligar algo que é vivo, que é complexo. E por isso eu acredito que o desenvolvimento regenerativo, ele pode ser uma nova narrativa para a gente pensar nesses problemas, assim, né, e talvez até nos ajudar a realmente resolver eles, mas, assim, eu tenho a esperança de que isso é possível, sim.